Você já se sentiu com ombigo triste, caído na hora que você está amalhando ou então imediatamente, logo após o parto? Então eu vou mostrar para vocês que existe um tratamento, você não precisa sofrer por causa disso, nem ficar com baixa de autoestima. Existe um tratamento eficaz que consegue remodelar essa pele que sofreu, botando e reposicionando esse umbigo após uma cirurgia, após o emagrecimento que aconteceu muito acentuado ou então após o parto e aí se você sofre com isso, isso está te incomodando, saiba que existe um tratamento. Eu vou demonstrar o que eu estou fazendo hoje, é um protocolo de três sessões para levantar o umbigo em que a gente utiliza o Ultraform 3, que é uma tecnologia de ponta em que a gente utiliza uma ponteira micro e macro focada para tratar a gordura, então vai promover um efeito de retração dessa pele, porque vai tirar a gordura da região e também um efeito tight de remodelação do colágeno, que vai ao longo das sessões colando essa pele e promovendo uma sustentação. Quando essa técnica é combinada a um bioestimulador, isso você consegue potencializar seu tratamento até três vezes. Então eu vou demonstrar a técnica aqui que eu estou utilizando o Ultraform, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão querer saber mais sobre o tratamento. Deixem aí os seus comentários que daqui a pouco eu respondo para vocês. Um abraço. Imagina então um tratamento que uma tecnologia de ponta já traz resultado, imagina ele combinado com dois. Isso aqui é a barriguinha após o tratamento, em que a gente já viu uma melhora e o reposicionamento do umbigo. Ela está inchada ainda, fica com esse inchaço por causa da inflamação da gordura e por causa do estímulo de colágeno cerca de 15 dias. Ao longo dos dias esses efeitos vão desaparecendo e depois de 21 a 30 dias você já consegue perceber os resultados e ficar feliz com o seu investimento. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem e deixem aí os seus comentários.